No São Paulo, Dorival Júnior fechou o treino, todo mundo fechou no treino, pelo segundo dia consecutivo. Agora vai, mas amanhã vai abrir o treino para o torcedor no Morumbi. O repórter Adriano Dolph tem as informações do Tricolor, confira aí. Uma semana de trabalho. Um time preocupado com a zona do rebaixamento. Um treinador de olho no adversário, que aliás divide o muro com o São Paulo. Preocupado também com uma ameaça que vem do céu. Os drones de lá são os mesmos daqui. Então, essa molecada é esperta. Não teve situação nenhuma, foi apenas uma brincadeira, até porque as árvores aí são altas. Mas não, eu acho que você tem que usar tudo que esteja ao seu alcance dentro do campo. O extra-campo eu acho que não é muito legal não. Mas Dorival Júnior preferiu a privacidade. Fechou a atividade desta sexta-feira para imagens dos repórteres cinematográficos. Mesmo assim, dois jogadores devem ter presença garantida. No gol, Sidão, que tomou a posição de Renan Ribeiro. E no ataque, Lucas Prato, que não marca as cinco rodadas e retorna de suspensão. Toda a questão de tempo é que também criemos um pouco mais para que o Prato possa voltar a ser aquele definidor que ele é. Tanto o Prato, o Gilberto, o Denilson, no momento, que eles possam serem abastecidos também com bolas. Eu acho que isso daí tem que acontecer. Dorival Júnior fez uma comparação do atual momento das duas equipes. São momentos distintos, porém situações de campeonato que se assemelham um pouquinho em relação a resultados últimos. O São Paulo precisando de uma formação, o Palmeiras tentando uma retomada. Que joguemos com confiança acima de tudo, que façamos um grande jogo. E que saibamos como enfrentar o Palmeiras num momento como esse, perante seu torcedor, dentro do seu campo e com um retrospecto altamente favorável. Momento de confiança, sim. Tanto que o treinador aprovou a ideia do treino deste sábado ocorrer no estádio do Morumbi, com portões abertos aos torcedores. Foi uma ideia da diretoria, um pedido do torcedor São Paulino. E eu acho que pode sim, pode passar uma energia, pode os jogadores se sentirem amparados pelo torcedor e esse é um fato muito importante. Quem sabe o momento ruim do adversário seja a hora ideal para acabar com o tabu de quatro partidas disputadas no Allianz Parque e quatro derrotas. É uma condição desfavorável naturalmente e nós temos que reconhecer isso. Agora temos que trabalhar para que isso se reverta em algum instante. Clássico, que terá a torcida única no domingo. Medida aprovada por Dorival Júnior. Não tem como você fazer diferente. Pelo esporte é natural que sou totalmente contrário, mas vivendo o momento que nós vivemos aqui, a banalização da violência, não tem como. Temos que ser bem realistas. Perfeita a colocação. Banalização da violência. Eu acho que foi a melhor expressão, a melhor definição. A Ana Arendi, que ela fala a banalidade do mal. Ela tem um livro, ela está falando sobre isso. E hoje, realmente, isso é uma característica. Em todas as áreas. Uma coisa pós-moderna, né? E onde o sujeito, por causa de um símbolo, é capaz de matar. E é o que acontece com a sociedade de uniformidade. Eu acho que a polícia de São Paulo agiu corretamente. E outra coisa, e a diretoria de São Paulo está de parabéns. Já que a torcida não vai ver o jogo, porque não pode entrar, abre os treinos para o sábado. É lógico. Então, dá a força. Passa aquela energia. Passa aquela sinergia para o jogador de São Paulinho. O torcedor se sente fazendo parte? Se sente fazendo parte, eu acho que agiu corretamente. Eu sou crítico dessa diretoria, não gosto do jeito que o Leco administra o São Paulo. Já tiveram administradores melhores, mas nisso aí ele acertou. Mas eu não sei se foi o Leco ou o Dorival, é. Mas parabéns, porque foi muito legal e o São Paulo vai fortalecido para o jogo. É, ou o marketing, porque o torcedor também não vai ter muitas novidades, assim, ele já vai... E o portão aberto, né? O portão aberto, ele se sente parte daquele time mesmo.